Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e C.E.s de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Ardente Paciência. Categoria. Romance. Baseado no renomado trabalho do aclamado escritor chileno Antônio Tadeu Carmeta, Ardente Paciência segue a história de Mário, Andrew Bargsted, como um jovem pescador que sonha em se tornar um poeta. Sua vida muda para sempre quando ele consegue um emprego como carteiro para Pablo Neruda no momento em que o lendário escritor está saindo do exílio no Chile. Esta é uma história de amor, na qual o pescador que virou carteiro se envolve em um mundo de metáforas e versos para alcançar não só seu anseio de escritor, mas também conquistar Beatriz, a mulher dos seus sonhos. Conseguirá ele atingir seus objetivos. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!